Falando de moda aqui na Coach em Ribeirão Preto e esse final de semana já tem festa do peão, já tem rodeio aqui. E hoje nossas dicas vão para as meninas que vão curtir o final de semana em alto estilo. Para quem vai para os camarotes, fica sempre aquela dúvida, o que usar com os abadás? E sempre vem muito brilho. A sugestão são as minis em paetês, no preto em tom de dourado ou no preto com tom de prata, faz um look maravilhoso. Se você não quer ir de mini saia, olha outra sugestão brilhante, é a calça. Essa calça linda da Coach, toda em paetê, que traz uma certa transparência, fica maravilhosa. Aí você vai customizar o seu abadá e ir para o rodeio em alto estilo. A Coach com muitos modelos, esses com brilho, outros sem brilhos, mas com uma coleção completa para você criar um estilo maravilhoso. A Coach em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, no Boulevard.